Ainda bem! Olha aí! Eu ia sugerir, eu ia sugerir a gente finalizar e voltar, mas aí eu não quero arriscar, então vamos embora. Não, não, tá ótimo assim, agora tá. Boa noite! A gente perdeu seis minutinhos, então vamos ver aqui. Eu ia ler um cara de coisa sobre Joyce, mas vamos ser bem proativo pra gente ganhar o máximo possível aqui, trazendo informações pra vocês. Assim, o currículo da Jovem aí é um currículo extraordinário. Eu ia até ler aqui, mas aí eu vou pedir pra ela formalmente se apresentar pra vocês, tá certo? Pra gente não correr o risco da internet bugar e a gente perder tudo. Ah, não! Não pode, né? Já teve muita função aqui, a gente já. Então, Joyce, seja muito bem-vinda a esse Um Deu de Prosa. Vamos conversar um pouquinho sobre obesidade, emagrecimento, muito além da estética. Eu preciso desse tema, claro. Eu tava dizendo a eles antes que hoje vai ser uma sessão de coach, um coach nutricional, então a gente vai ter uma sessão aqui, ao vivo e a cores. Só a parte do que eu preciso, eu não faço nada, suspeito pra falar. Grande João Machado, tamo junto, meu amigo, esteve com a gente ontem numa live. Então, minha amiga, fique à vontade pra dar as boas-vindas, pra se apresentar, e depois a gente entra num tema que eu sei que é o que o pessoal tá ansioso aí. Então, certo. Primeiramente, gostaria de te agradecer esse convite maravilhoso. De verdade, eu fiquei muito feliz pelo convite e pela liberdade de me deixar abordar um tema, né? E realmente, eu sou louco, apaixonada por esse tema. E, enfim, gente, meu nome é Joyce, eu sou nutricionista, pós-graduanda em obesidade e emagrecimento, e eu vou aqui trocar umas ideias com vocês, esclarecer algumas coisas assim, bem polêmicas acerca da nutrição, e vai ser bem legal. Então, quem entrou, fica com a gente até o final, que tem muito conteúdo massa. Muito bom. É isso aí, já tá começando a esquentar. Gente, tem um aviãozinho aqui, a gente já perdeu um tempinho, então vai lá, taca o dedo aí, sai compartilhando a live, chama todo mundo pra gente conversar, porque esse assunto é tremendo, vai ter aí alguma... Sabe? A gente vai falar uma coisa boa pra vocês. Então, vamos lá. Já pra gente começar a esquentar aqui, minha amiga Joyce, por que você escolheu se especializar em obesidade e emagrecimento? Assim, Cacá, de verdade, esse tema, ele sempre chamou a minha atenção. Desde a graduação, assim, eu já me interessei bastante por esse tema, mas, de fato, o que a gente vem observando no Brasil é um aumento, tipo, muito, muito grande de casos de obesidade em todas as faixas etárias, ou seja, antes era só nos adultos, e agora a gente tá vendo desde as crianças. Então, realmente, é um assunto que necessita de atenção. Então, eu pude perceber isso na prática. Logo, quando eu comecei a atender, vamos dizer que 95% dos meus pacientes, eles me procuram buscando emagrecimento. Então, eu disse, não, eu tenho que me especializar em alguma coisa que realmente tá vindo muita gente buscando, então, eu acho que eu tenho que me especializar pra atender melhor. Então, eu acho que eu tenho que ter mais propriedade sobre o assunto, né? Então, eu resolvi fazer essa pós. Vou terminar agora esse ano, tô adorando, é um assunto que eu sou louca. E é um assunto bem cotidiano pra mim. E um dado, assim, que eu tava pesquisando, que me chamou a atenção, é que o Brasil, ele registrou os maiores índices de obesidade nos últimos 13 anos, ou seja, mais da metade da população está acima do peso. E assim, realmente, é muito, muito, muito comum. Muito bem. E por que, além da estética? Vamos lá. Então, é... O assunto não é só se tratar o emagrecimento por questão estética, né? Existe um porquê e um propósito por trás desse tema. Então, por quê? Já pra gente começar aí destrinchando o tema um pouquinho. Vamos começar agora. É porque, assim, de verdade, a estética influencia bastante, né? Então, principalmente, quem era, assim, com peso adequado e ganhou peso, você fica realmente com a autoestima baixa. Mas o que eu quero, de verdade, com essa live é que vocês entendam que estar obeso não é saudável. Ou seja, as pessoas precisam entender que é realmente uma doença, entendeu? Eu até coloquei uma enquete no Instagram e ainda, eu acho que 31% das pessoas acharam que a obesidade não é doença. Acham que é só normal estar acima do peso, entendeu? E não, gente. É uma doença que causa uma série de outras doenças, que eu vou falar ainda posteriormente, né? Mas, assim, eu acho que realmente as pessoas precisam entender isso. E hoje a gente está na questão da pandemia, né? E a gente tem a obesidade como um fator de risco para o Covid. Ou seja, a obesidade, ela leva a essa inflamação no organismo que faz com que a pessoa tenha uma queda da imunidade, propiciando até o Covid e outras infecções também. Então, assim, coloquem na cabeça de vocês que obesidade não é saúde, não é, é uma doença, gente. Por mais que você se aceite, que eu acho, assim, super interessante, a pessoa está acima do peso, se aceitar, se amar, que é totalmente importante isso, vocês têm que botar na cabeça que não é emagrecer para se encaixar nos padrões de estética da sociedade. Perfeito. É saúde. É saúde, entendeu? As pessoas precisam entender isso. E é isso que eu quero aqui deixar bem claro nessa live. Muito bem. Muito bem. Eu acho que a pegada tem que ser essa mesmo, não é, Joyce? Deixa eu só dar um alô aqui. Já tem comentário aqui, depois a gente começa a distinchar alguns comentários. Gente, pode fazer perguntas, fique à vontade. A gente tem um roteiro, mas aqui, como eu sempre digo, aqui você tem vez e tem voz, tá? Então, deixa eu só dar um alô aqui para a Ediane, que é a nossa secretária de ação social, que está com a gente aqui também, que está por cima. Lá não tem. Tem uma galera com a gente aqui já. O Edilson está dizendo o seguinte, para ver aqui, achei interessante, o comentário dele. É boa noite, gostaria de dizer que já, que na ilha de Itamaracá existem vários profissionais competentes, santo de casa, faz milagre sim. Parabéns, Joyce, orgulho de você. Beijos. Obrigada, Edilson. Inclusive, está dizendo aqui que participou de um projeto. É justamente isso, a gente ia ler no histórico essa menção que ela recebeu de honraria, por conta do tempo. Então, a gente precisa otimizar melhor esse nosso dedo de prosa. Olha, você aproveitou, aproveitando aí a deixa, você falou que obesidade não é saúde de jeito nenhum. Então, o que é que pode causar de danos? Depois, eu quero fazer uma pergunta que não está no script, mas como a gente tem um pouquinho de sobrepeso, então a gente quer aproveitar. dentro dessa pergunta das causas que a obesidade vai trazer à nossa saúde, eu gostaria que você também explicasse o que é sobrepeso e que a obesidade é diferente entre esses dois. Na verdade, a obesidade vai estar relacionada ao percentual de gordura, entendeu? Que o percentual de gordura adequado em mulheres vai estar entre 18% e 30%, sendo 12% da gordura essencial para o nosso organismo. Ou seja, as mulheres tendem a acumular mais gordura entre eles juntos. E os homens vai de 10% a 25%, entendeu? Mas assim, de classificação de sobrepeso e obesidade, a gente leva em conta o IMC, que é o índice de massa corpórea, que leva em relação ao peso e à estatura. Faz um cálculo A e V. Aí, para dar adequado, o IMC tem que ser de 18,5% a 24,9%. E se for sobrepeso, é 25% a 29,9%. Acima disso, de 29,9% para cima, ou seja, 30% para cima, o IMC já é obesidade. Ou seja, a gente faz esse cálculo para poder classificar a pessoa se está com sobrepeso ou se está com obesidade. E tem os níveis de obesidade, tem grau 1, grau 2, grau 3, até chegar na obesidade mórbida, que já é o grau extremo. Entendi. Então, deixa eu... Eu estou falando aqui porque tem que aproveitar, né, gente? Como eu falei, vocês aqui, uma sessão de coach nutricional. Então, vamos aproveitar, vamos sugar ela hoje mesmo de informação. É uma sessão grátis aí para vocês. Então, vamos lá, eu tenho 1,75% de altura. E hoje eu estou em média 110 a 115 quilos. Esses dias não me pesei, eu abandonei a balança esses dias. Qual seria o meu peso ideal? Aí eu tenho que calcular aqui, porque a gente faz um cálculo que... É uma média, é isso aí. É uma média, é claro que a gente vai... É, eu posso ensinar o cálculo para vocês. Como é que você descobre o seu peso ideal? Para você ficar no peso ideal, a gente tem a faixa de eutrofia, que vai de 18,5% a 24,9%. Então, o cálculo do IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca aqui, o IMC era bom papel. IMC, peso e altura. Então, eu coloco aqui, o IMC, para você ser eutrofia. 24,9% é o máximo. Se você engordar mais, você já vai ficar com sobrepeso. Aí eu boto aqui o 24,9%, deixo o peso em cima e boto a sua altura ao quadrado. E eu multiplico a sua altura duas vezes e multiplico com o 24,9%. É um pouquinho complicado, mas assim, eu acho que dá para ter uma ideia. Entendeu? Você multiplica a sua altura ao quadrado e multiplica por 24,9%. Vai dar seu peso ideal. Enquanto você está falando, eu estou calculando aqui. Enquanto você está conversando aí com o pessoal... viu? Pode calcular. Aí a gente tem a fácil, o mínimo é 18,5% e o máximo é 24,9%. Então, daria 87 quilos. É. Oito quilos. Quanto quilos? Mais ou menos de 110 para 115. O Miguel está dizendo aqui que eu estou obeso, rapaz. Não passa isso comigo não, pelo amor de Deus. Então, o peso ideal seria oito e sete quilos, mais ou menos. É. A imagem que é isso, já estaria no sobrepeso. Entendeu assim? Sobrepeso, né? É. Então, depois vai ter dica aí da Lúcia e pra gente. Vai, gente. Oito e sete. Oito e sete está ali na linha do querido. Agora tem outra questão, tá, cara? É importante deixar claro. Quem pratica atividade física muito intensa, musculação muito intensa, a gente não usa o IMC como parâmetro, tá? Por quê? É outra questão. Nem todo aumento de peso é obesidade. Então, se eu pego um cidadão que tem 120 quilos, mas ele é todo fortão, musculoso, aí eu calculo o IMC dele lá, por esse cálculo que eu disse pra vocês. Aí ele dá lá, obeso, grau 2. Ele é obeso? O cara todo cheio de músculo, todo saradão, rasgado. Não é. Então, o que a gente usa como parâmetro pra quem pratica atividade física? É o percentual de gordura. Como que a gente faz esse percentual de gordura? Pelo adipômetro. O meu tá lá embaixo. É um adipômetro. Aline, pega meu adipômetro aí pra eu mostrar aqui. É, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, esse aparelhinho aqui, ó, a gente vê pelas dobras e faz um cálculo o que vai dar se o percentual de gordura. Daí a gente vai ver se tá adequado, se alimentar, enfim, nesse. Entendi. Massa. E se pratica atividade física. É, a gente também queria falar sobre isso agora. É a dúvida que eu tenho. Se todos aumentam em peso, pode ser considerado obesidade ou não. É, não. Assim, visualmente, a gente já pode classificar, né? se eu vou usar o adipômetro, se eu vou classificar pelo IMC, porque se eu chego uma pessoa de 125, mas que eu observo que essa circunferência da pintura tá bem assim, tá avantajada. Eu observo que a pessoa realmente tá cheia, e eu já sei que não é, eu vou ter que usar o IMC, porque até por quê, Cacá? O adipômetro, ele não tem uma amplitude tão grande pra uma pessoa que é muito obesa, entendeu? Daí, o que é que eu uso? Circunferência. Circunferência da cintura, do quadril, eu avalio o risco cardiovascular, entendeu? Aí eu faço todo um cálculo. Mas se chega um cidadão com os mesmos 125, todo musculoso, rasgado, eu nem uso IMC. Eu uso percentual de gordura, entendeu? Agora, isso aqui, eu só faço com quem tá com sobrepeso ou quem tá com peso adequado. Porque quem tiver com obesidade, isso aqui já não tem uma amplitude tão grande e vai dar erro. Entendeu? Entendi. Aí, o que é que eu faço? Chega uma pessoa obesa pra se consultar. Aí, daí, visualmente, eu já sei que ela tá com obesidade. Aí, daí, eu faço toda a avaliação com a pessoa, enfim. Faço, avalio o risco cardiovascular e vou fazendo todo o planejamento. Porque, de fato, é um tratamento. Faço todo o planejamento, um tratamento com a pessoa. E, daí, quando ela chegar no sobrepeso, eu começo a trabalhar com o percentual do gordo e o percentual do massa magra. Mas, primeiro, eu quero que ela perca esse peso, esse excesso de peso pra poder ficar adequada em tudo isso. E isso também. E as fases, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas deixa eu só ler um comentário que eu tô morrendo de rir aqui. Eu tô me segurando porque o Oziel aqui é assim... Ô, meu Deus. O Oziel disse assim, eu tenho 106 quilos de pura gostosura. Viva os gordinhos! O Oziel! O Oziel! Nem sim! Gente, assim, tá ficando legal, divertido, bem diferente, né? A gente já teve algumas lives com nutricionistas e... Sim! Eu digitei um negócio aí sem querer, sem querer, tá? O Lucas tá dizendo eu tenho 1,75 e 55 quilos, rapaz, eu acho que você não tá nem na média. Você tá... É, realmente? Muito bem! 1,75? É, 1,75... É, na minha altura, né? O Lucas tá... Eu sou péssima de matemática, eu tenho que ir pra calculadora. Mas, assim, eu sou péssima. Sério, eu sou sincera. Qualquer coisa, você vai no direto, Lucas, e mandar mensagem aí pra doutora. Vai no direto e manda pra doutora aí, Joyce, porque ela me dá uma resposta aí, tá certo? Além da área de nutrição, Joyce pode seguir a área jornalística, que desenvoltura, olha aí. Ai, quem falou isso, gente? O Emerson, você não conhece, né? Sei nem quem é esse. É, o... Rapaz, eu não sei, até pra dizer esse nome é meio ruim, o Muay Thai lhe espera, o rapaz, ele prometeu vou chegar lá. Cacá, vai chegar lá. Então, vamos lá. Ela faz uma historia comigo e já vai treinar o Muay Thai. Não tem como. pegar, né? É, o Joyce, qual seria a porcentagem de gordura ideal? Adequada? Melhor dizendo. Eu falei isso, mas eu vou repetir pra vocês. Mulher, de 18% a 30%. Acima disso, já é obesidade, sobrepeso, já não tá adequado. Lembrando que as mulheres, assim, menos que 12% pra mulher, não dá. Vou explicar o porquê. porque a gente, a gente precisa de mais gordura do que os homens. Porque tem a questão hormonal, ou seja, a gente observa muito nas atletas, atletas olímpicas. Quando elas baixam muito o percentual de gordura pra poder se encaixar naquela categoria, elas nem menstruam. Porque a menstruação tem a ver com a questão hormonal e a gente precisa de gordura pra poder produzir esses hormônios e menstruar, enfim, manter o útero saudável. então não adianta. Se chegar aqui uma mulher e dizer eu quero 10% de gordura, vou nem atender. Quer dizer, vou atender, vou fazer toda uma lavagem celebrada, porque a gente já chega. Mas enfim, homem é de 10% a 25%. E os homens só tem 3% de gordura essencial. Ou seja, 3% pro homem. Assim, não significa dizer que você tem que chegar a 3%, tá? Porque não existe isso. Mas assim, 3% vai ser essencial pro seu corpo utilizar, tá? E o resto vai ser a gordura mesmo que vai estar distribuída pelo corpo. Mas as mulheres elas têm 12% de gordura essencial. Ou seja, precisa muito mais. Tanto que a gente acumula mais gordura no quadril, no braço, enfim, a mulher acumula mais gordura, infelizmente, né? Mas é a natureza. Muito bom. Eu tenho 1,74 de altura e tenho 90 quilos. Tô no estágio de obesidade. Assim, a gente tá brincando aqui com a doutora Joyce, vou chamar a doutora porque é uma profissional. É o que eu falo. É. Chama direto. Então, assim, queria dizer agora, a gente tá aqui brincando pra se divertir um pouco, hoje é sexta-feira, então é uma coisa mais, sabe? É mais descontraída. Aí não tem como ela fazer também todos os cálculos aqui, medir vocês, estudar um resultado preciso. dar com precisão um resultado porque ela tem que avaliar com vocês direitinho. Qualquer coisa, vai no direct da Joyce, conversa com ela lá que ela dá as orientações, com certeza. Tá? Pode falar, não tem problema nenhum responder. Pronto. Então, vamos sair um pouco da descontração, vamos uma coisa agora mais pesada. Quais as possíveis causas de aumento, Joyce, na tua visão, nos teus estudos, num assunto que você conhece com propriedade? Quais as possíveis causas de obesidade, desse aumento de obesidade no Brasil e no mundo? Tá? E depois, aproveitando, aí você já complementa e dá uma resposta bem mais completa. E quais são as principais causas de obesidade em crianças e adolescentes? Ok. Gente, o que a gente tem percebido assim atualmente? A rotina. A rotina tá muito, muito assim, é você acorda, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, a grande questão da causa de obesidade hoje em dia é a mudança no padrão alimentar. Ou seja, as pessoas, elas estão buscando mais praticidade. As pessoas não estão mais consumindo os alimentos in natura, que são os alimentos naturais. Estão mais buscando os industrializados que tem. A maioria, assim, tem muito industrializado que até é legalzinho. Tanto que eu tenho um quadro no Instagram, um quadro não, um destaque, que é o se liga nos rótulos. E daí eu ensino a ler rótulo, enfim. Então, a busca da praticidade, ela tá atrapalhando muito a questão alimentar, entendeu? as pessoas, elas têm uma rotina muito corrida e não se preocupam com a alimentação. Além do sedentarismo. Porque hoje em dia, desculpa aí, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, mas tem tempo de ficar aqui, no Instagram, no WhatsApp, enfim, as pessoas não priorizam isso. E assim, de verdade, o Brasil, ele passou por uma transição nutricional. Antigamente, o que é que tinha mais? desnutrição. Desnutrição. 1970, 1970 era desnutrição. Então, o que é que veio mudando? Veio a Revolução Industrial, daí vieram os industrializados, enfim. Aí os soldados vinham pra guerra, computado e tipo, porque a comida ela precisava durar, entendeu? E aí veio os enlatados, os embutidos, coisa prática, entendeu? Aí veio essas coisas práticas, enfim. Aí veio inserir na alimentação. Aí foi modernizando cada vez mais. Tanto que hoje em dia, tem produto que dura sete, seis anos, minha gente. Aí você pensa, isso é saudável? Um produto que tá ali, que vai durar na prateleira anos e anos? Não é, entendeu? Então a questão é essa, é a mudança no padrão alimentar e a questão do sedentarismo. Ou seja, quem quer mudar tem que priorizar, tem que priorizar. Eu tenho que ter uma alimentação saudável, eu tenho que planejar minhas refeições, eu tenho que planejar o dia de fazer compras, eu tenho que tirar um tempinho, tem paciente minha que diz, ai, eu não tenho tempo. Vamos lá, cinco minutos e você tirar, você faz. Um exercíciozinho, um cardio, qualquer coisa. Carol dizendo que tem preguiça, tu é fuleira demais. não, tem que ficar no pé direto. Carol é uma paciente fuleira. Mas enfim, a questão é essa, vocês têm que priorizar a alimentação. Não tem o tempo, tira um dia, um dia só da semana. Faz a refeição, congela, deixa lá, dura pra semana inteira. A questão da obesidade, da obesidade em crianças e adolescentes. Vamos lá. se tem os pais que se alimentam totalmente errado. Os filhos, eles vão ter hábitos alimentares saudáveis. Aí o lance da criança. Biscoito que é biscoito. Aí o lance das crianças. Biscoito recheado, salgadinho, refrigerante e suco de caixinha. Gente, se vocês amam seus filhos, priorizem. É uma alimentação natural pra eles, por favor. É um pedido assim, ó. Por favor, sério. É verdade. É porque eu fico desesperada, Cacá, quando eu vejo assim. Ah, não, mas criança, criança que não tem infância, tem que comer biscoito, senão não tem infância. Ó, é sorte minha de ter essa nutri em casa, mãe. Eu pego no pé de mãe, é valendo. Mas assim, criança, minha gente, botem na cabeça de vocês, criança não tem paladar. Quem cria o paladar da criança são os pais. Então, se desde pequeno adaptar a criança a comer frutas, verduras, legumes, ah, mas eu dei, ele não gostou. Tem que dar de 10 a 15 vezes cada alimento. Tem que ofertar. Até você saber se a criança vai gostar ou não. O que é que as pessoas fazem? Dá uma vez, não gostou, não dou mais. Aí vai o quê? dar um biscoito mais zen. biscoito mais zen é saudável porque não tem recheio. É igual, viu, meu jeito, a recheada. Igual. Tem uma professora minha que ela dizia é melhor dar recheado porque é mais gostoso porque é igual. É igual. Não me faço ficar constrangido, não, porque você está falando diretamente para mim, minha amiga. mas é vontade. Aí acontece isso. Outra coisa que acontece, as crianças ficam o quê? Celular direto. A criança não brinca, a criança não corre, a criança não faz nada, é o dia inteiro no celular e os pais deixam lá. Ah, mas a criança fica quietinha no celular, dá um biscoito, ela é um salgadinho e bota aí no internet do YouTube. A criança fica o dia todo dia. Mas você e os pais não sabem o mal que estão fazendo para os filhos. É sério, gente. Ô, Joyce, vou te interromper aqui porque, assim, oi, mestre, da próxima vez, eu vou te dar um cascudo, porque, assim, era para a gente que estava em interação, mas eu estou aqui e estou passando vergonha. Que tudo isso que Joyce, que tudo isso que Joyce, ainda bem que a esposa está deitada ali e não está ouvindo para não levar carinho mais ainda. Mas é, rapaz. Mas é verdade. Assim, é verdade, é verdade. Você está coberta de razão, a gente brinca, porque, realmente, você falou, é agitação, então a facilidade das coisas, você falou, biscoito maisena, biscoito recheado, assim, é uma coisa que é muito mais prática. É o que você tem para a criança. Ou então, dá um dinheiro para a criança comprar. Aí ela vai comprar o que? Salgadinho. Salgadinho. Tudo besteira. Aí a probabilidade dessa criança desenvolver diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é gordura no sangue. Aí me diz, você está fazendo bem para o seu filho? Não está. Então, se você tirar um tempinho para preparar, olha, minha gente, eu ensino no meu Instagram diariamente, semanalmente, receitas, práticas. Então, assim, eu sempre penso também nas mães que não tem tempo. Aí, um exemplo, em vez de biscoito recheado, se você fizer um biscoito, eu fiz uma rosquinha deliciosa de cacau. Se aqui em casa for aprovado, é aprovado para vocês, porque aqui o povo é chato, viu? O povo é chato para caramba para comer. Aí, eu fiz, todo mundo gostou. Tem o de banana com mel. Enfim, tem uma série de receitas que eu faço, prática, que assim, as crianças, se você começar a ofertar, elas vão gostar. E, às vezes, é até mais gostoso que sim. De verdade. Minha gente, eu posso falar que minha propriedade diz que eu era obesa. Minha infância toda fica comendo besteira. Eu já cheguei a ser pré-diabética. Eu já tive gordura no fígado. Eu já tive boemia. Eu sou novinha, mas eu já tive tanta coisa. Misericórdia. É sério. E olha, eu com 13 anos, eu já tive pressão alta, pré-diabetes e gordura no fígado. Aí, depois, eu resolvi emagrecer. fazer dieta doida. Fiquei o quê? Com anemia e com gordura no fígado. Eu até já gostei. Tem um destaque meu falando a minha vida inteira no Instagram. Porque, assim, o povo acha que, ai, nasci numa vida saudável. Nada, menina. Eu que luto. É sério. E o que me fez, de verdade, fazer assim, estudar nutrição, foi isso. Eu sempre tive essa vontade, assim, de querer ajudar as pessoas, de verdade, adquirir as saudáveis, a mudar de vida, minha gente, é ganhar saúde. É sério, vocês têm que entender isso. É verdade. Assim, a gente brinca, a gente se diverte, como eu falei, sexta-feira, sabe, a gente veio de uma semana tão, de assuntos sérios. Então, a gente vai relaxar. não que esse não seja, é o contrário, isso é extremamente sério, e a gente rir aqui de vergonha, né? A gente rir aqui de vergonha, porque a gente faz tudo isso. E a gente vê aqui um comentário que é realmente assuntos como esse que nos motiva cada vez mais a procurar uma vida saudável, uma qualidade de vida. Melhor, porque a gente vai aprendendo, a gente vai tomando na cara alguns socos pra gente aprender e a gente só aprende assim. Parece que o José já colocou aqui, se eu correr três vezes pro bar, eu emagreço? E o quê? Se eu correr três vezes pro bar na semana, eu emagreço? Aqui, o Carol dizendo, não precisa passar fome. Meu leima é esse, paciente que chega, não precisa passar fome, minha gente, é muito sofrido passar fome. Ninguém comigo passa fome não, viu? Pois é, falou em dieta, falou em dieta. A gente não quer lembrar logo de quê? Sofrimento. Ai, tô de dieta. Ai, Jesus. E assim, eu como nutricionista, como eu já passei, já era obeso, já fui obesa, e agora, né, tô mantendo essa vida saudável, eu de fato entendo de verdade as dificuldades dos pacientes e eu tento facilitar da melhor maneira possível. Outra coisa. Muito obrigada pela água, meu. Outra coisa. É... Eu esqueci. Ah, outra coisa, minha gente. Não adianta, eu quero emagrecer. Vou comer três folhas de alface e um peito de frango. Passa uma semana, eita, perdi três quilos. Duas semanas, em um mês, perdi dez quilos. Você vai recuperar, viu, querido? Não adianta. Tem que ser um emagrecimento gradual, aos poucos. E é assim que eu trabalho. De verdade, reduzindo as calorias aos poucos e mantendo o contato com o paciente sempre. Quem é paciente, meu sabe, eu pego no pé. Eu fico lá, e aí, tá seguindo, tá fazendo exercício, tá gostando, tá sentindo fome, porque de verdade, sentir fome não dá. Tem que adaptar o paladar, claro. E eu ensino também a diferenciar, você tá mesmo com fome ou é vontade de comer? Tem paciente que chega, ah, mas eu tô se preocupando com uma fome, uma fome. Almoçado que horas? Almocei de meio dia, uma hora eu tô morrendo de fome, não é fome, não é vontade de comer. De vontade, dá e passa, a gente tem que saber diferenciar isso. Eu tô falando de fome, fome fisiológico, fome mesmo, o paciente meu não passa não. Muito bom. De verdade. Então assim, aproveitando, a gente já falou um pouquinho sobre isso, pela questão do Brasil, e do mundo. Meu pai, tá aí. É, assim, você como profissional de nutrição, é a pessoa ideal pra falar isso com a gente, né, pra gente. Então, qual as causas ou a etiologia da obesidade, né? É que você pode, você já falou pra gente aí que a questão do sedentarismo, da má alimentação, assim, do uso e do abuso de carboidratos faz, né, aumentar o peso e assim vem consequentemente a obesidade. Então, assim, fora essas, tem outras causas? Tem, tem sim. Ó, de fato, alimentação e estilo de vida, sedentário, inativo, sedentário e inativo é a mesma coisa, sedentário, pratica atividade física, pouca, média, intensa, de fato, isso é o que conta, entendeu? Então, má alimentação e sedentarismo. Mas também tem as causas genéticas, que elas são cerca de 24 a 40% de contribuição para a obesidade. Os fatores ambientais, que é a dieta e exercício físico, eles contribuem, eles contribuem, contribuem para 60 a 70%, ou seja, é o que mais interfere. e tem também a questão de remédios, tem muitos anticoncepcionais, inclusive eu engordei bastante, tem os corticoides, que eles contribuem também, antidepressivos, mas enfim, isso é lá para os 5%. O que realmente vai determinar se vai ser obede ou não é o seu estilo de vida, mas a genética influencia, influencia sim, viu? Sabe aquela, ah, eu tenho tendência de engordar? tem gente que... Sim, eu vou perguntar. Isso é verdade ou é mito? Verdade, gente, é verdade. E assim, foram feitos estudos que observaram assim, eu pego duas pessoas com o mesmo peso, mesma altura, duas pessoas sedentárias não fazem nada e eu coloco uma dieta para elas, a mesma dieta, uma dieta para engordar, digamos assim, uma dieta com muita caloria. as duas pessoas, elas vão reagir de maneiras diferentes, mesmo tendo as mesmas características. Então, eles começaram a pesquisar o que é que é isso. Não é a mesma dieta para as duas, então por que que uma engordou mais que a outra? Aí é que veio a questão da genética. Vamos lá. Se nenhum dos pais tiver obesidade, a criança, ela tem 9% de chance de se tornar obesa. Entendeu assim? se um só, ou seja, só a mãe ou só o pai tiver obesidade, já vai para 50% de chance de se tornar obesa ao longo da vida. E se os dois tiverem obesidade, isso vai para 80% de chance. 80. Aí você... E outra coisa, isso daí, ele pode passar até duas gerações, ou seja, eu estou obesa, meu marido é obeso, a gente tem um filho. A genética dele ter obesidade já vai para 80%, a probabilidade, a chance. Isso vai passar para o meu neto também mesmo. Olha como é interessante. Entendeu? Então assim, se você pensa em ter filhos, é fundamental você, antes de engravidar, não só a mulher está com o peso adequado, mas o homem também. porque daí a chance da criança ter obesidade vai só para 9%. Mas, o que a gente observa é que a galera não liga muito para isso. Enfim, fora que tem a questão alimentar, ou seja, os dois são obesos. A criança já nasce com 80% de chance, 80% de chance de ter obesidade. E a alimentação em casa já é errada, porque os dois são obesos. Então ninguém pratica atividade física, só come besteira e fica nessa. Então, a chance da criança desenvolver uma série de comorbidades é enorme, minha gente, é enorme. E daí que essa criança vinha crescer e ter o discernimento de dizer que eu quero mudar. Vê como vai ser difícil. Porque a vida inteira ela foi criada naquela rotina de alimentação inadequada, de comer besteira, de comer industrializado. Então, se ela quiser mudar, já vai ser bastante complicado. Porque de verdade não é fácil. não é fácil. Então, pra vocês verem, minha gente, por amor aos seus filhos, aos seus futuros filhos, se mantêm no peso adequado, incentive o parceiro também, tá? Não é só a mulher que vai engordar, a mulher que tem que ficar adequada não, o parceiro também. Isso influencia muito bem. Me dê uma coisa, inflamação versus obesidade. Inflamação versus obesidade. Existe diferença? Vai tudo a mesma coisa? É porque, Taka, na verdade, a obesidade ela vai causar uma inflamação no organismo. O corpo da gente, ele vai reagir a esse excesso de gordura. Daí, o sistema imune, ele vai dar aquela queda na imunidade. Quando cai a imunidade, a pessoa, ela fica mais profícia a ter infecções, a pegar mais doenças, entendeu? Por isso que eu falei no começo da live que a obesidade é um fator de risco para o COVID. Porque justamente essa inflamação, ou seja, todo obeso é inflamado. Por isso que não existe, não existe obeso saudável. Não existe. Ah, mas eu fiz meus exames, minhas taxas deram legais. Primeiro, o risco de você desenvolver pressão alta, diabetes, dislipidemia, gordura no fígado, se for mulher, infertilidade. Porque nas obesas, elas têm 3%, 3 vezes mais chance de se tornarem infertas. Porque esse excesso de gordura, ele vai prejudicar o endométrio e também o bebê de fixar no útero, né? Aí vem a questão da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Ou seja, por que o obeso geralmente ronca? Porque vai ter essa obstrução das vias aéreas. Entendeu? Por que? Eu lembro de paiinho quando fala disso. Porque paiinho ele mais conseguiu, paiinho parou de roncar, paiinho roncava muito, paiinho era uma fontesina. Aí paiinho parou de roncar e mãe disse, menina, ele parou de roncar de estar vendo que ele tinha síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então melhora bastante a questão do ronco, entendeu? Melhora tudo, emagrecimento, só o benefício. Além também do giz, minha gente. Tem que falar do giz também. A chance de um obeso de ter pedra nos rins também é alta, porque vai ter essa sobrecarga com o corpo obeso, ele é inflamado e cheio de toxinas. Essas toxinas do nosso corpo, elas precisam ser filtradas. E quem é que faz o papel de filtrar? Os rins. Os rins. Então vai ter essa sobrecarga renal, que vai poder ocasionar essas pedras nos rins também. Entendeu? só assim. Ah, mas eu não tenho nada. Ó, pra desenvolver é um pulo. Você quer continuar assim com a bomba relógio, a qualquer minuto, você pode desenvolver uma comorbidade dessa. Ah, e tem a questão do câncer. Obesidade também é um fator de risco pro câncer. Ou seja, viu como a obesidade não é só a questão estética. Vai muito, muito além. Muito além mesmo. Perfeito. A Rose, ela falou o seguinte, realmente, lutar contra fatores genéticos torna-se mais complicado para quem busca o peso ideal. E a Ana Paula, ela fala o seguinte, Joyce, a idade influencia na dificuldade de emagrecer? Influencia. Porque quanto maior a idade, o corpo, ele tende a ter mais massa gorda. Ou seja, a sarcopenia que a gente chama que é a perda de massa muscular. O idoso, para ter sarcopenia, é muito, muito, muito propício a isso. Então, o avanço da idade, ele em si, só em você se tornar mais velho, você já acumula mais gordura. Ou seja, o seu percentual de gordura, ele já aumenta. Daí que os idosos também, eles têm que praticar algum tipo de atividade física para tentar diminuir o seu percentual de gordura. Essa questão das taxas de uma pessoa obesa dá normal. Justamente. É o que eu falei. Pode dar normal. Eu não tenho diabetes, eu sou obesa. eu não tenho diabetes, eu não tenho pressão alta, eu sou saudável. Não. Por quê? Primeiro, que esse excesso de gordura já vai gerar quando falece inflamação no organismo. Então, se você for dosar, porque geralmente em um hemograma, a gente só faz o quê? Hemoglobina, hematócrito, triglicerídeo, colesterol, pró ou básico. Mas se você for dosar PCR, TNF-alfa, TNF-alfa, é um nome desincomplicado, que são o quê? Citocinas pró-inflamatórias. Tem a anti-inflamatória que é do bem e tem a pró-inflamatória que é do mal. Ou seja, seu corpo, se você for fazer esses exames, vai estar cheio de citocinas pró-inflamatórias. Tu quer continuar com essa bomba relógio do teu corpo em qualquer momento. É o primeiro que é muito difícil. Um obeso, ele não ter diabetes, não ter hipertensão, não ter alguma taxa de colesterol que ter ser ido alterada, ele não ter gordura no fígado, ele não ter algum problema renal, ele não ter essa questão do rom, da obstrução. É muito difícil, muito difícil mesmo. Mas a chance de você, ah, eu fiz, tá tudo ok, vou continuar obeso. A chance de você desenvolver é muito, muito melhor. Além da inflamação que eu falei. Com certeza. Estresse, sono e microbiota, acho que chama isso, microbiota, microbiota, microbiota intestinal. Influencia também? Total. Total. Por isso que é assim, nas perguntas eu sempre falo, tá passando, tem um paciente que vai lembrar, tá passando por alguma situação de estresse no momento, como que tá seu sono? Tá dormindo bem? Tá dormindo mal? Como que é sua alimentação? Pra eu poder entender todo o contexto. Então, vamos lá por partes, estresse. Estresse influencia muito, 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 muito. Por quê? Porque assim, o nosso corpo, ele entende que o estresse é uma situação de perigo. Então, o que é que ele vai fazer? A gente já tem essa rotina, né? A gente já acorda com o despertador aí, no trinta trânsito de trabalho. Ou seja, essa rotina estressante mesmo. Então, o corpo da gente, ele entende que esse estresse é uma situação de perigo. Então, o que é que ele faz? Eita, ela tá em perigo, eu tô estressada lá no trânsito. Eita, ela tá em perigo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou aumentar o cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Então, aumenta o cortisol. Quando aumenta o cortisol, o cortisol, ele vai aumentar mais dois hormônios, que é a adrenalina e a insulina. A adrenalina, que é assim, com essa adrenalina, adrenalina, correr, essa questão, né? Então, o corpo entende, ela tá em situação de perigo, ela precisa de energia pra correr, pra se defender. O que é que o corpo faz? Aumenta a adrenalina. O que é que a adrenalina faz? A adrenalina, ela aumenta o açúcar no sangue. Entendeu? Mas eu não tô precisando de açúcar, eu só tô estressada no trânsito. Mas meu corpo, ele não entende, ele entende que é estresse. Estresse é perigo. Então, ele vai aumentar o açúcar, aí você fica lá, com a glicose aumentada. E a insulina, ela vai fazer o quê? Vai pegar esse açúcar e vai botar pra dentro da célula pra gerar energia. Porque o corpo entende, ela tá precisando de energia, ela tem que correr, ela tem que se defender do perigo. Mas não é um perigo, é o estresse. Então, a longo prazo, todo dia, todo dia de estresse, todo dia de estresse, você pode ficar com a resistência à insulina. Por quê? A insulina não tá alta, a insulina vai tá alta, você tá estressado. Mas, querendo ou não, a glicose, ela vai tá diminuída. Então, o corpo entende, ela precisa comer doce, ela precisa comer carboidrato, síndrome, massa, pizza, pão. Ela precisa comer isso, porque ela tá precisando de energia. Então, o que é que a gente sente? Aquela vontade louca de comer doce, de comer besteira, devido ao estresse. Então, o estresse, ele influencia diretamente na questão alimentar. Falei do estresse. Agora, alguém tem alguma dúvida? Se tiver, porque assim, envolve muito bioquímica. Mas, eu queria explicar assim, basicamente falando, o estresse, ele vai aumentar a questão da vontade, de doce, da vontade, de comer besteira. Falando de uma maneira mais simples, né? Sono, minha gente, o sono, o sono é muito, 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 que é féril demais. Vamos lá. Uma pessoa que tem uma privação crônica de sono, ou seja, toda noite, eu só durmo duas horas, três horas, eu fico lá naquela insônia, eu não consigo dormir. O corpo da gente, ele começa a aumentar o hormônio da fome, que é a grelina. Ou seja, aumenta o hormônio da fome, diminui o hormônio que vai dar a saciedade. A saciedade é a sensação de que a gente está cheio. Então, por mais que a gente coma aquela quantidade, que seria para eu ficar cheia, se eu tenho uma privação crônica, de sono, eu não durmo bem. Estou um mês aqui sem dormir bem, aquela quantidade já não vai ser suficiente. Ou seja, eu vou precisar de mais, porque o meu hormônio da fome vai estar aumentado. Basicamente é isso, o sono aumenta a fome. Então, eu percebo isso assim, mas eu não durmo bem. Eu já acordo com vontade de comer pão. Eu não sei vocês. Eu falo, é sério. antes mesmo de saber essa associação, depois eu disse que é mesmo. Por quê? Porque vai estar aumentado o hormônio da fome e vai estar diminuído o hormônio da saciedade. Além de que a melatonina, é bem conhecido, né? Melatonina, hormônio do sono. A melatonina, ela vai estar diminuída, porque você não vai estar dormindo. Então, a melatonina está diminuída e essa melatonina diminuída, ela vai propiciar uma resistência à insulina, ou seja, a chance de você se tornar diabético só pelo fato de você não dormir bem, também ocorre, tá? Então, influencia na fome, influencia na probabilidade de você se tornar diabético, ter uma resistência à insulina. Olha só, gente, tá vendo? É. Isso. Eu vou falar daquela pessoa. Muito. Para finalizar esse trio, que é o trio que propicia a obesidade, a microbiota, nada mais é do que as bactérias que estão no nosso corpo. Nosso corpo, ele tem bactérias na pele, no ouvido, no nariz, no intestino. A gente tem bactérias boas e tem bactérias ruins, né? A alimentação, ela pode aumentar ou diminuir-se a questão das bactérias. E tem um estudo que ele pegou, fez com camundongos, e ele pegou a microbiota de um obeso e colocou no camundongo. E ele observou que esse camundongo, ele ganhou peso comendo a mesma quantidade que comia antes. Aí você fica, por que ele ganhou peso se ele comia a mesma quantidade? Porque a microbiota do obeso, ela propicia esse... É como... Vou falar mais simples. É a microbiota do obeso, ela absorve mais caloria. Por quê? A alimentação do obeso, geralmente, ela é pobre em nutrientes. Come mais caloria e menos nutrientes. Então, o corpo, ele entende assim, o corpo da gente, ele é muito inteligente. Então, ele entende assim, ela não está comendo nutrientes, então, eu vou aumentar, vou absorver o máximo que eu puder de caloria e vou excretar menos nas fedes. Vou absorver mais caloria. Então, mesmo comendo a mesma quantidade, a pessoa, ela tende a engordar mais a depender do tipo de alimentação. Porque o corpo tende a absorver mais quando a alimentação é menos nutritiva. Deu pra entender, minha gente? Deu pra entender? então, nessa questão da alimentação, comer fibras, né, carboidratos complexos, ajuda muito também nessa questão até da saciedade. E, é muito probioso. isso. Positivo. Então, aproveitando, Jorge, a gente tem aqui oito minutinhos pra gente finalizar e fazer isso. É, qualquer coisa, se o pessoal quiser, a gente volta ao vivo de novo. Mas, falando um pouquinho sobre o emagrecimento agora. Então, quais são os tratamentos adequados e os benefícios do emagrecimento? O que a gente pode fazer? Você falou tanto de obesidade, dos perigos, das causas, daquilo que provoca a obesidade. Então, vamos fazer agora o inverso. os tratamentos e os benefícios do emagrecimento. Só uma dúvida, a Miguel colocou aqui. Você ia concluir, não concluiu o quê? Foi, mas foi, você falou já. Pois, eu falei, né? Já falou. Já, já, já. Vamos lá, tratamento, gente, vou ser bem breve. Tem o tratamento medicamentoso, tem cirurgia bariátrica, mas o mais indicado é a alimentação saudável e prática de atividade física. Por mais clichê que pareça, é isso. Então, enfim, você tem que se tornar mais atípico para aumentar esse gasto energético e tem que nutrir o seu corpo. Tem que ter uma alimentação nutritiva, tanto pela questão da microbiota, que vai ser, vai nutrir, em geral, e tanto pela questão dos nutrientes que vão ter benefício, ou seja, pele, cabelo, olhos, tudo, tudo vai ser nutrido. Então, a questão principal é essa. E como que a gente trata? Vou ser bem breve, possível. Sem dúvida. É a gente faz o cálculo, o cálculo, né? E, basicamente, para você emagrecer, você tem que comer menos do que você gasta. Comer menos do que você gasta. Então, eu calculo o teu gasto energético que tu vai gastar durante o dia e eu vou promover um déficit, eu vou diminuir. Aí, eu posso diminuir de 500 a 1.000 calorias. Geralmente, eu faço isso. Do que você gastaria. Daí, você vai começar a perder peso, porque você vai estar consumindo menos do que você está gastando. E é fundamental a prática de atividade física para aumentar o gasto, ou seja, a queima de gordura, entendeu? Aumentar o gasto de energia. Muito bom. Então, para a gente finalizar aqui nesses minutinhos que a gente tem, quais são as dicas da Nutri para a gente nessa luta contra a obesidade, nessa luta para emagrecer, que não é fácil. Não é fácil. Eu já cheguei a 90... Rapaz, no período que a gente perdeu peso, eu cheguei a 90 quilos, mas pense em uma coisa sofrida. Mas eu consegui, sabe, Joyce? Manteve os 90 quilos. E quando fui trabalhar na Bahia, como lá não tinha, perto da região, não tinha academia, não conhecia ninguém, então a gente começou a comer embutidos, carboidrato simples, aí até hoje, para voltar para a academia, que eu ouvi aí comentário, isso é difícil. Então, quais são as dicas aí para a gente que quer emagrecer? É, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, diminuir a quantidade. Isso é o básico. Mas, uma dica que eu dou para vocês, não comece reduzindo demais, comece aos pouquinhos, diminuir a quantidade. E outra questão, mudando a qualidade, não só a quantidade, mas a qualidade da alimentação. Priorize os alimentos inaturos, alimentos naturais. Priorize a base da alimentação, alimentos naturais. Outra dica, opte pelos integrais, pela questão da saciedade, porque você vai estar diminuindo a quantidade, mas aquela quantidade vai estar mais nutritiva, vai te proporcionar mais saciedade, e daí você vai demorar mais para sentir tudo. Outra dica que eu posso dar para vocês, opte pelos termogênicos, alimentos termogênicos. Vou citar alguns, porque eles vão aumentar esse gasto de energia. Vou citar alguns, chá verde, gingi, pimenta, canela, enfim, tem uma série desses alimentos termogênicos. Outra dica que eu posso dar, planeje a mim, planeje a mim, planeje sua vida, planeje suas refeições, planeje em tudo. porque assim, é muito mais fácil quando você sabe o que você vai comer, você tem o dia de você cozinhar, se você não tiver tempo, enfim, planejamento é essencial para tudo. Pratique atividade física, por favor, tire um minutinho de tempo de vocês, pratique alguma coisa para aumentar esse gasto de energia. outra coisa, a questão do sono, tendem a dormir pelo menos sete horas por dia. É difícil para alguns, mas assim, tem, tem uns chás também, como um milo aqui, eu amo, para dar essa acalmada. Outra coisa, o estresse, eu sei, minha gente, que é difícil controlar, mas façam uma meditaçãozinha, relaxem, porque interfere muito, muito, muito. então, só lembro de alguma coisa, a alimentação é basicamente isso, é você diminuir a quantidade. Ah, a dica mais principal, assim, a mais importante, se possível, procurem a ajuda do profissionista, porque assim, de verdade, é o profissional que vai estar, assim, qualificado para poder juntar aquele plano alimentar de acordo com as suas necessidades individuais, que é a tela testão. A dieta que funciona para mim não funciona para você. Às vezes, na mesma quantidade de caloria, mil e trezentos e mil e trezentos, mas não vai funcionar para você, porque tem a questão da individualidade biológica, então, sempre que possível, procure um profissional de nutrição, que ele é a pessoa mais indicada para poder elaborar esse plano para você. Com certeza. E outra coisa, bebam água, bebam água, bastante água para hidratar, e nutrir o destino também. Muito bom. Então, gente, a gente está chegando ao finalzinho, apenas, assim, sabe? Poxa, mas eu vou, mas eu prometo a vocês que eu vou marcar uma outra live com o Joyce. Olha, o telefone já está guardado na agenda, está tudo aí, viu? Vou marcar novamente e aviso a vocês, ela também vai avisar, vai ter outros assuntos, é a nossa coach, ela vai dar sessões para a gente gratuita na internet, tá? E, gente, ela falou uma coisa importante, profissional de nutrição e a pessoa especializada para te ajudar no emagrecimento. Então, essas dicas muito doidas na internet, essas dietas muito doidas, cuidado, então, procure o nutricionista, o profissional de nutrição que ele vai te auxiliar. Então, qualquer coisa, vai lá no direct da Joyce que com certeza ela vai te atender muito bem, tá certo? Então, Joyce, a gente tem um minutinho aí para você trazer suas considerações e a gente marca outra live, se Deus assim permitir. Enfim, obrigado, adorei, adorei, de verdade, participar dessa live, muito bom poder compartilhar conhecimentos, adoro, de uma área assim que eu sou apaixonada, obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até o fim, enfim, gente, estou muito feliz e eu acho que vai ter essa outra live mesmo, né? Vai ter sim, porque eu estou mudo, eu amo muito. Então, deixa eu só dar um aviso, só dar um aviso, essa live vai ficar no nosso IGTV e vai para o nosso canal no YouTube, tá certo? Então, quem não é inscrito, vai lá, Carlos Alves Oficial, amanhã já vai estar no YouTube, porque você pode assistir até na televisão na sua casa, tá certo? Porque compartilhar a informação, aprender é bom demais, gente. Então, gente, muito obrigado, Joyce. Joyce, Deus te abençoe, muito obrigado mesmo. Obrigada a você, Cacá. Todo mundo aí, gente, muito obrigado mesmo por ter ficado até a casa. Obrigada aos pacientes que estiveram aqui comentando, Cassinha, Sandrinha, Carol, gente, valeu, valeu mesmo. Então, gente, muito obrigado, um cheiro no coração de vocês, para a semana tem mais live, tem mais conversa, tem mais dedo de prosa, tá certo? Deus abençoe, eu espero vocês no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, galera. Tchau, 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 tchau.